Salve rapaziada do canal, beleza? Tá começando mais um videozão aqui mano E como de costume vai logo deixando seu like e se inscrevendo no canal se você não é inscrito Ativando as notificações pra tá ajudando o canal rapaziada Tava mais sumido, mas voltei e rapaziada, tô aqui com a nossa moto, certo? Tá aqui na garagem, liguei pra esquentar o motor E rapaziada, como vocês já leram aí no título do vídeo, vou tá dando um rolezão com aquela CG250 do Eder, puxou, cortou e raspou rapaziada Se liga nos cromos da minha moto mano, como que tá? O motor cromado naquele jeito, certo? E rapaziada, me segue lá no Instagram, que é isso que tá aparecendo aí na tela Arruba, Thiaguinho Zero Underline 15 E rapaziada, é o seguinte velho Vou tá explicando pra vocês no meio do caminho, entendeu? Porque, é... Fiquei um pouco sumido do canal Mas eu vou explicar já já pra vocês, entendeu? Vou ali pegar a moto E vamos lá naquele pique Rapidão, pra me tá explicando pra vocês, certo? Rapaziada, já tamo aqui Na moto do parceiro Eder E agora eu vou tá explicando a vocês mano Por que fiquei sumido do canal É... Mano, primeiro porque o meu celular ele tá esquentando muito Tá esquentando demais Segundo, porque a tela do meu celular ela tá travando Entendeu? Não sei se isso já aconteceu com vocês Mas... Comigo tá acontecendo, tá ligado? Que eu aperto em um lugar e vai em outro, velho Aperto em um lugar da tela e vai em outro Então... Isso acaba complicando na hora do jogo, velho Aí... Na hora de... Tiver correndo aqui, tá ligado? Com a moto pilotando aqui Posso apertar em um botão só que vai em outro e a tela ficar travando Não vai ficar uma game play massa, tá ligado rapaziada? Então é isso primeiro que eu quero que vocês me entendam aí E o outro rapaziada Porque a memória do meu celular também já tá pouca, velho Eu já até paguei free fire e tudo pra continuar com o canal Só que o canal não tava rendendo Até pensei de parar com o canal aqui pra esses tempos aí E voltar a jogar meu free fire, tá ligado? Porque meu canal não tava rendendo E se liga rapaziada Nos grauzão que eu tô mandando aqui, ó Toma Meta desse vídeo rapaziada 40 likes, certo? Vou tá indo lá na rua do grau hoje, mano Já faz tempo que eu não... Que eu não broto lá Ó, o modo do cara tá com polimento rapaziada, ó Chega tá brilhando Esperar esse sinalzinho abrir aqui, ó Tá vermelho ainda E lá na rua do grau Já faz tempo que nós não... Uma daqueles grauzão, certo? Vamos lá, ó Olha os homens aí, ó Um sinal, ó Mais outra viatura Acho que buzinou pra nós, hein rapaziada Vamos morar lá naquele pique, mano Cheio de sinal, mano Esse aqui foi mais rápido Eita, eita E... Ixi Eita, rolando tiro, mano Você é louco? O cara atropelou o policial, rapaziada Então, rapaziada Bora lá brotar na rua do grau Naquele pique E já faz tempo que nós não brotar lá, certo? Vamos que vamos Só pra você ter ideia, velho Eu já tô... Olha aí, ó Poxa Aí fica ruim, rapaziada Passa dele na tela A mesma coisa não tá passando, velho Vamos tá indo lá Mandar aquele grauzão, rapaziada Não sei nem como que fala mais, tá ligado? Conversa Sem nem mais gravar motovlog, mano E agora bora lá, né rapaziada Enrolar o cabo aqui Pra chegar mais rápido possível logo lá Tava até pensando, rapaziada De trazer aquele... Vida do crime, tá ligado? Só que aí O celular não tá compensando Não tá ajudando, né, velho E bora lá, né, rapaziada A motinha do parceiro corre, mano Toma Já puxa aquele grauzão, ó É, louco, rapaziada A motinha corre demais, né, velho Rapaziada do céu Comenta aí também, rapaziada É, sugestões de vídeo aí, tá ligado? Pra me tá trazendo aí Mano Bom ter lembrado disso, velho Eu vou... Vou trazer um experimento aqui Talvez eu vou trazer um experimento aqui Pra vocês, mano No canal, tá ligado? Vai ser... Eu gravando um vídeo meu mesmo, tá ligado? Ó o grauzão, rapaziada Toma Gravando um vídeo massa aí, rapaziada De um experimento, tá ligado? Vocês vão gostar, mano Com certeza Eu acho, né, velho Só falta só algumas paradas, velho Pra me terminar Pra me tá trazendo aí pra vocês Corredor, rapaziada Vixi, ó o cara Causando de ronis, rapaziada Então, rapaziada Cheguei aqui na rua do grau, certo? Ó a espação, rapaziada Toma Toma Aquela raspada na placa O cara liberou, viu, rapaziada O cara liberou pra nós dar o grau aí, viu? Pra depois não chegar e criticar aí Que falando que eu tô Quebrando com a moto do cara, rapaziada O grauzão Toma Mostrar a moto aqui pra vocês, mano Como que tá, tá ligado? Tô dando um polimento, rapaziada Ó, brilhando, mano Se tiver escutando os barulhos aí de fundo aí, rapaziada É minha família aqui barulhando, tá ligado? Esse vídeo aqui eu vou começar a postar um monte de vídeo, rapaziada Um monte de vídeo mesmo Vai ser... Mesmo que eu tô desanimado ou não Ou que o vídeo saia ruim, tá ligado? Vou gravar um monte de vídeo pra vocês não ficarem sem, velho Vou mandar de qualquer jeito aí Na hora que eu ver que o canal tiver dando um rendimento melhor, tá ligado? Aí sim, eu vou lá e começo a gravar uns vídeos melhor Começo a editar, botar umas edições melhor Toma Toma Quem tá no controle é nós, no fim Ó o pezão no banco Ah, caiu, rapaziada Mas é isso aí, rapaziada O vídeo de hoje foi esse, certo? Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí, se inscreveu no canal Ative as notificações e tamo junto Valeu, rapaziada E... Até o próximo vídeo agora, né, rapaziada Toma cortão de giro Valeu, família Fui Tchau